Olá pessoal, bem-vindos ao canal. Hoje vamos estar falando sobre uma curiosidade. Afinal, pisar na merda da sorte, segundo a crença popular, quando se pisa numa bosta é sinal de sorte, é sinal de dinheiro. Ora, bem no sábado, aceitando o convite manhoso, o Costa de Lisboa pisou numa bosta. Uma grande bosta cita numas grandes avenidas da sua cidade. Conscientemente, Costa teve sorte. A sola dos seus sapatos ficou perganhosamente agarrada na matéria fecal corrupta, emanando uma fétida malina anti-Lisboa, anti-capital. Imagina o Costa de Lisboa, pachorrento, após ter atolado, já com as meias encharcadas, envolto num cheiro nauseabundo, a desejar um Natal feliz, um próspero ano novo, aquela coxa incorrigível. E para mais a mais sabendo o que ia acontecer no dia seguinte, à noite, com tudo a cantar, o Jingle Bells, o SLB, não posso falar esse nome, gente, é Filho da Ásia, sabe o quê? E o que queremos ver é Lisboa arder, e com o outro Costa, o anfitrião a marcar compasso, esgalhando mais umas fedorentas broas natalinas. Nem em Hollywood se faria melhor. Hipocrisia e política passaram-se mais uma vez de mãos dadas, numa promíscua simbiose temperada com uma pitada provinciana de esperteza solóia, numa festa natalícia, onde o Pai Natal, para dar um ar ainda mais patego ao evento, se vestiu de azul, debruado a branco, carregado de envelopes, chocolatinhos e presentinhos. Será que o Costa de Lisboa mudou de sapatos no domingo? Parei ver o Road Eagle Race, a luz? Espero bem que assim tenha acontecido, do mal o menos. A luz não serve nem nunca servirá de capaixo a ninguém. Mas uma coisa é certa, nem que mande lavar os sapatos que usou no sábado, à noite, no maior caudal do rio Tejo, nunca conseguirá apagar nem diluir a triste nódoa que marcou esses sapatos. Sapatos que tanto se calçam como edil, como se calçam como adepto. Mas continuo a acreditar, depois de terem ficado com os porcados, que sensatamente os tenha descalçado e pelo menos tenha levado para a luz os da cerimônia. Conquistão uma proeza extraordinária, destacar uma agremiação com dois mil associados, que não é mais do que uma extensão de um clube condenado por corrupção, jocossosamente gozado por Planet na madeira. E quantas associações ou comunidades haverá em Lisboa, tendo mais de dois mil sócios? Quantas vezes é que o Costa de Lisboa se referiu a isso? Quantas vezes é que ele participou numa festa de Natal de algumas dessas entidades? E a função dessas agremiações não será mais bem importante do que uma casa que serve outros interesses que não os da capital? Qual é a importância de visitar uma agremiação com representantes que não têm feito outra coisa se não querer mudar a capital para o porto? Que são eles mais do que as outras cidades capitais de distrito deste país? Que são eles mais do que a Évora, Aveiro, Viseu e muitas outras? O que é que eles têm feito pelas outras cidades e pela região? O porto é uma cidade igual às outras, só com uma diferença, tem um bando de pseudo-religialistas com um declamador de pacotilha à cabeça, que descarada e ordinariamente estimula há anos uma guerra contra Lisboa, para servir somente os interesses de um grêmio que foi condenado por corrupção, que é vergonha do país por essa Europa fora, mesmo em supermercados mencionados por Alex Ferguson, e a quem o Platini, em devido tempo e mesmo agora nas suas recentes declarações, declarou subtilmente que era bototeiro. Os liboetas, os verdadeiros, não se esquecerão dessa noite decepcionante de sábado, do costa de Lisboa, não obstante poder justificar-se ter pisado numa bosta como representante do que quer que fosse. Mas, por mais paradoxal que possa parecer, a pisadela na bosta deu sorte. Assim, o finório do outro costa, o anfitrião, que veio todo o lampeiro do seu buraco, a voar num banhão de corrida para alfinetar a capital, ainda pôde levar de volta um peru de dois papos para tentar digerir na ceia do seu famigerado gueto um papo recheado no basquetebol para a véspera consoada e outro recheado no futebol para a sede natal, exatamente como neste fim de semana. Se o fizer, será congestão pela certa. Ai, costa, costa!